Cachoeira? Cachoeira. Fala galera, estamos aqui na estradinha que vai para Cachoeira, no município de Monte Carmelo, em Minas Gerais. Essa estradinha maravilhosa. Hoje são... Quantos do mês? Nem eu sei. Hoje são 20 de janeiro do ano de 2019. E a natureza é maravilhosa, né galera? Então, vamos aproveitar aí... E a gente nunca... Tipo, os povos ficam desmatando aí. A gente fica vendo essas coisas maravilhosas, bonitas aí, que Deus dá para nós aí. Só que o ser humano, ele é muito errante, né? Então, a gente tem que aproveitar o que Deus dá para nós, as maravilhas da terra, o oxigênio aí para nós. E aí é só coisas bonitas que Deus pode proporcionar para nós. Então, é só saber aproveitar e... Porque tudo nessa vida passa, tudo nessa vida é passageiro, e a qualquer momento a gente não sabe o que vai acontecer. Então, é saber aproveitar aí as belezas da terra, né? Temos ali uns cafezinhos bacanas ali, ó. Daqui a pouquinho está... Está bem... Daqui a pouquinho vai ficar cheio aí para o pessoalzinho trabalhar aí nas lavouras, nas fazendas aí, ó. Então, é isso aí, galera. Isso aqui é o... O estrada... Estradinha que nós estamos indo para a roça ali. Então, é isso aí. Vou encerrando esse vídeo por aqui. Eu sou o Renato. E se gostaram aí, compartilhem aí com as pessoas que gostam de fazendas, que gostam de estradas. E é nóis. Um grande abraço. Fique com Deus.